Olá, seja muito bem-vindo você que é de um dos signos de terra, touro, virgem ou capricórnio. Eu sou a professora Valência do Portal Desperta Luz e é um prazer estar aqui fazendo a sua leitura. Eu dei uma pausa nas leituras por falta de tempo, mas como eu gosto demais de tarô e é uma ferramenta que me ajuda muito, pensei nesse formato, em fazer a leitura por elementos uma vez no mês para poder ajudar você que chegou até esse vídeo. Então a partir do momento em que você chegar aqui, essa energia reverbera no máximo em 30 dias. Durante os próximos 30 dias essa energia pode estar atuando. Lembrando que é uma energia geral, coletiva, então nem sempre ressoa com todo mundo. Pegue sua mente o que fizer sentido para você. Lembro também que as decisões precisam ser tomadas de forma consciente, então o tarô é um apoio, mas jamais pode ser o fator decisivo na sua vida, então é preciso ponderar antes de tomar uma decisão. Lembro também que temos conteúdos diários na área de terapias holísticas no Instagram, arroba despertaluz, e conteúdos sobre autoconhecimento com uma perspectiva mais profunda no perfil arroba psicanalista.vanessa, onde eu falo sobre o autoconhecimento a partir da psicanálise, os links estão na descrição do vídeo. E finalmente, se você gostar desse conteúdo e fizer sentido para você, eu convido você a se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito a apoiar a continuidade do nosso trabalho. Vamos começar então com uma energia geral para os signos de terra, para os próximos dias, vamos lá. Energia geral para os signos de terra. Vamos ver aqui. Qual que é a energia geral para os signos de terra? O Eremita, essa carta belíssima, né? Essa representação desse tarô, né, que é o Videntes da Luz, traz a pessoa com a luz emanando a partir dela, e essa é uma representação perfeita do Eremita. O que essa carta pede, então, para os próximos dias, para quem é de terra, virgem ou capricórnio? Fala sobre a necessidade de se retirar alguns momentos para reflexão, para criar sabedoria a partir das suas experiências. O Eremita é aquele que ele não somente vivencia a vida, ele não somente tem as experiências, sejam elas positivas ou negativas, mas também aprende com elas. Esse aprendizado acontece nos momentos de silêncio, nos momentos de reflexão, aqueles momentos em que a pessoa, sabe, ou fica um pouco quietinha no seu quarto, ou quem gosta vai ali entrar em contato com a natureza, né? É importante que se crie essa sabedoria, se crie esse aprendizado. O Eremita, ele está fechando o primeiro ciclo dos arcanos maiores, ou seja, ele, de alguma forma, mostra um encerramento. E sempre que há um encerramento de uma fase, de um ciclo, de um padrão, ou de alguma situação da vida, nós precisamos criar a sabedoria a partir daquilo que nós vivenciamos, para recomeçar com uma bagagem de conhecimento e sabedoria, de forma a fluir melhor pela vida, né? A não cometer os mesmos erros, a fazer escolhas mais assertivas. Agora, se uma pessoa não se permite essa reflexão, o que que acontece? Ela pode repetir experiências que não são agradáveis, ou pode desenvolver um extremo cansaço, porque o Eremita, ele perde essa pausa, sabe? Então, pode ser aquela pessoa que está indo muito para o mundo, está indo muito para fora, e aí começa a sentir um desgaste, começa a sentir um cansaço. Ou ainda, acaba indo muito pela cabeça das outras pessoas, porque não confia na própria sabedoria, não confia no próprio conhecimento, tá? Então, lembre-se bastante dessa representação da carta. A luz, ela emana a partir de você, e a partir da sabedoria que você cria com as experiências da vida. Certo? Bom, vamos ver aqui quais são os principais bloqueios, e quais são os próximos passos sugeridos para os signos de terra. Quais são os principais bloqueios e próximos passos sugeridos para os signos de terra? Vamos ver o que sai. Seis de ouros, o sol, sete de espadas, as de ouros, rei de copas, a força, e no fundo nós temos o pagem de paus, mostrando aí realmente um direcionamento de energia para uma nova fase, né? Em algum setor da vida, ou às vezes é uma grande nova fase, né? Uma grande, uma nova fase global, né? Como eu digo, né? Quando parece que várias situações ali estão sendo resolvidas, tá? Bom, quais são os principais bloqueios que aparecem aqui? Então nós temos a carta do sol, que é uma carta excelente para o tarô, é uma carta que fala sobre brilho, prosperidade, alegria, as coisas fluindo. Mas aparecendo no bloqueio, ela traz a informação de uma pessoa que está com dificuldade de ser quem é, uma pessoa que está com dificuldade de mostrar a sua verdadeira essência, de colocar o seu brilho em tudo que faz, de se permitir brilhar. É interessante isso, porque apesar de ela ser uma carta bem diferente do Eremita, ambos estão mostrando ali o brilho interior, né? O brilho pessoal. Aqui é a partir da sabedoria, e aqui é a partir das ações. Então, é como se a pessoa estivesse com medo, com receio de mostrar aquilo que ela é. E por que, né, seria esse medo? O que me sugere? Rei de copas, alguém que está com os sentimentos machucados, né? Então, os signos de terra, olhar um pouquinho para esse emocional, de repente foi uma pessoa que se deu demais, e não recebeu em troca na mesma medida, ou uma pessoa que confiou e foi machucada por alguém que gostava muito. Ele vem acompanhado com essa sensação, com esse amor que se espalha, né? O rei de copas é aquele que, ele se espalha abundantemente através do amor, ou pode ser também um pouco imaturo. Então, também poderia ser um medo de fazer escolhas equivocadas por conta da imaturidade, já ter tomado algumas decisões que não foram, não tiveram resultado esperado, tá? De qualquer forma, é preciso olhar para esse emocional, para você poder restaurar essa autoconfiança, essa confiança em si, e poder se permitir brilhar, e poder se permitir ser você. Isso será convidado aí ao longo dos próximos dias. Refletir onde você não está sendo você, aproveitar essa energia do eremita, né? Onde será que eu não estou sendo eu? Onde será que eu estou me ocultando, me reprimindo, me distanciando de quem eu sou de verdade, né? Temos também aqui o sete de espadas com as de ouros, olha, então aqui também sugerindo uma nova etapa, as de ouros, né? É quando eu tenho ali uma abertura para prosperidade, para novos caminhos, para novas oportunidades, para novas possibilidades. Mas o sete de espadas, ele fala sobre a pessoa, de novo, se ocultando, sabe? O sete de espadas, ele fala sobre aquela pessoa que é como se ela tivesse medo de se mostrar, medo do julgamento, medo da crítica, e isso muito mais de uma esfera mental, porque os espadas, ele trata da nossa razão. Então, de repente, aquela pessoa que ela comprou um diálogo interno, de que é errado ser ela, de que ou em determinadas situações não é seguro se mostrar, ou que teve melhores resultados quando não foi ela mesma, introjetou isso, né? Só que, de qualquer forma, é o momento de deixar isso para trás. Porque o as de ouros fala sobre o novo, né? Sobre o novo caminho, sobre as novas oportunidades, e as oportunidades não chegam para aquela pessoa que não confia em si, que não confia na sua própria capacidade, ou se a pessoa fica sempre vivendo um personagem, a pessoa até conquista, mas depois ela perde, né? Então, aqui, esse convite para ser realmente quem você é. O próximo passo sugerido, seis de ouros, que fala sobre as trocas equilibradas, né? Por isso que eu falei, quando apareceu o rei de copas, pode ser que a pessoa foi magoada por alguma situação, passou por alguma situação em que perdeu, se deu demais e não teve ali um retorno esperado, pode ser em qualquer área da vida. E aí a pessoa se fecha, mas aí quando ela se fecha, ela impede de receber. E aí começa a perder boas oportunidades, começa a perder dinheiro, os relacionamentos começam a não fluir. Então, aqui, o próximo passo é você ajustar, observar as suas relações e ajustar onde você está se dando demais e não está recebendo, na mesma medida, ou seja, como você poderia ajustar isso? Ou se você está recebendo e sente que está devendo alguma coisa, como você poderia ajustar isso? E a partir desse movimento de equilíbrio, de trocas nas relações, nós temos a carta da força, que é a carta do poder pessoal, que é o momento em que você se apropria de quem você é e começa a conquistar, onde os tornados, que são os problemas, o caos da vida, ficam para trás. Por quê? Porque você se apropriou do seu potencial de amansar qualquer situação, assim como aqui, a personagem amansa o leão, amansar os seus instintos. Os instintos, eles vêm à tona quando nós estamos nessa postura defensiva, nessa postura fechada. A carta da força nos lembra que nós podemos viver a partir de escolhas conscientes se nós confiamos em quem nós somos, se nós temos a dimensão do nosso potencial, e isso conversa muito com a carta do sol que estava no bloqueio. Tomar um golinho de água para continuar. Agora, nessa etapa, nós vamos ver o melhor caminho para os três signos separadamente. Então, se você tem uma questão, você pode trazer para esse momento do jogo, fazer uma pergunta aí de qual seria o melhor caminho mentalmente, ou você pode receber essa energia como uma energia geral. Tudo bem? Vamos ver aqui qual é a carta de topo para o signo de touro. Carta de topo para o signo de touro. Vamos tentar mais uma vez. Uma cartinha de topo para o signo de touro. três de paus no lado luz. Uma cartinha para a virgem. Já virou aqui. Cavaleiro de espadas para o signo de virgem. mais uma cartinha de topo para capricórnio. Viraram muitas cartas, não vou aceitar. Uma energia de topo para capricórnio. Energia de topo para capricórnio. Viraram duas, eu vou aceitar. dez de copas no lado luz. E dez de paus no lado sombra. Vamos lá agora para o melhor caminho para o signo de touro. Melhor caminho para o signo de touro. cinco de espadas. As de copas como o melhor, pior caminho no caso. Bom, para o signo de touro no final, no fundo do deck nós temos nove de copas. Para o signo de touro nós temos então como carta de topo três de paus, uma carta bastante positiva, uma carta que sugere vitória, que sugere a pessoa sendo bem-sucedida, se encaminhando para uma resolução bem-sucedida. Ou, se não trouxe nenhuma questão pontual, é um momento que a pessoa está com essa energia bastante em fluxo, uma energia que propicia bons resultados. Melhor caminho, cinco de espadas. Abandonar as brigas do ego. Não perder tempo com picuinha. Não perder tempo com diz que me disse. Não ficar querendo bater o pé e tendo razão, né, e desgastando a própria energia com isso. O cinco de espadas ele fala sobre aquela pessoa que ela sabe qual briga ela vai entrar, sabe, não perde tempo com discussões. Sabe, aquelas discussões que você sabe que a outra pessoa não vai mudar de ideia e que você tem razão mas fica batendo na mesma tecla só porque não consegue soltar a pessoa pra lá, deixar a pessoa pra lá. Então aqui fala que o melhor caminho é esse, é você deixar pra lá as pessoas com as razões dela e seguir com as tuas razões, direcionando a tua energia pra algo positivo e produtivo. O três de pau sugere um intenso fluxo de energia. Então direcione isso de uma forma positiva e produtiva sem perder tempo com essas picuinhas que só desgastam e não levam a lugar nenhum. E o as de copas como o pior caminho pra touro fala sobre a imaturidade emocional e conversa bastante com a carta de cinco de espadas apesar dessa falar sobre a mente. Por quê? Muitas vezes essas brigas que nós entramos em produtivas elas têm a ver com essa imaturidade emocional, essa incapacidade de, sabe, deixar pra lá e seguir a vida. Então assim, tomar cuidado com essa imaturidade emocional, tomar cuidado com a carência afetiva que também acaba sugando muita energia, certo? Se houve uma situação de finalização que não foi positiva, direciona essa energia pra algo melhor, sabe, não perder tempo com aquilo que não faz bem, entende? como energia de topo nós temos pra virgem aqui, olha, a carta do cavaleiro de espadas e vamos ver qual é o melhor caminho para virgem. Melhor caminho para virgem. Melhor caminho para virgem. Oito de espadas. a sacerdotis. No fundo, dez de paus. Então, realmente assim, né, mostra algum grau de desgaste aí para virgem. Dez de paus fala sobre uma pessoa cansada, sobrecarregada, uma pessoa que está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, tipo, sabe, a pessoa às vezes deixa de fazer o que é seu pra poder dar conta das coisas das outras pessoas ou tem dificuldade pra delegar. E o cavaleiro de espadas no lado sombra, ele fala sobre a rispidez, a agressividade verbal. Sabe aquela pessoa que acaba sendo agressiva verbalmente, assim, dá umas patadas? Mas isso pode ser por conta até mesmo dessa sobrecarga, por conta desse cansaço. Então, eu diria assim, melhor caminho para virgem em primeiro lugar, observar se não está carregando pessoas e situações que poderiam estar ali se resolvendo sozinhas ou se poderia estar delegando algo para as outras pessoas. Porque isso está ou pode virar nos próximos dias, se traduzir em discussões que só vão desgastar, não vão levar a nada, ou a pessoa às vezes fala alguma coisa e depois se arrepende porque o cavaleiro oito de espadas é aquele que não tem papas na língua, ele fala tudo que vem na cabeça, ativa essa energia da sabedoria do eremita para poder tomar decisões mais assertivas e se preservar para evitar discussões desnecessárias. e o melhor caminho oito de espadas nessa posição essa carta fala de uma pessoa que ela se liberta das amarras mentais, porque no lado sombra ela fala sobre uma pessoa que está limitada mentalmente, uma pessoa que não faz, que não consegue dar andamento aquilo que precisa ser feito porque fica se colocando trava mental, mas também pode ser por conta até do próprio desgaste, então o melhor caminho é ter sempre em mente que as amarras que nós temos geralmente elas são mentais, elas não são reais, ver os problemas como eles realmente são e não aumentando a partir dessa lente aí mental, que pode trazer uma dimensão muito maior para as coisas, então tenha sempre em mente nos próximos dias isso, eu tenho poder sobre o meu mental e eu consigo direcionar meu pensamento de uma forma positiva e produtiva, onde será que onde a pessoa está limitada realmente, onde a pessoa está se limitando, certo? E o caminho que não é desejável é a sacerdotisa, ela pode falar tanto de falta de pausa para descanso, porque a sacerdotisa ela pede o ser, ela pede a introspecção, o autocuidado, o olhar para dentro, então de repente uma pessoa que está se deixando de lado demais, não está descansando, não está se recuperando, ou uma pessoa com dificuldade de se reconectar com a sua verdade interna, de se ouvir, sabe? Uma pessoa que está tão perdida, está tão com foco no externo e nessas inúmeras atribuições que tem que dar conta, que a pessoa não consegue se ouvir, que a pessoa não consegue se ver, que a pessoa não consegue se cuidar, então aqui pede essa pausa, sabe? Busca colocar no seu dia aí, quem é do signo de virgem, períodos para que possa descansar, sabe assim, aqueles cinco minutinhos depois do almoço, né? Para que possa ficar em silêncio, final de semana, faz uma rotina de autocuidado, isso vai ser importante para os próximos dias, né? E prestar atenção nesses fardos que está carregando, que não precisaria estar carregando, que podem ser divididos ou delegados, tá? E finalmente, melhor caminho para quem é do signo de Capricórnio, vamos lá, melhor caminho para o signo de Capricórnio, 10 de pau de novo, mas agora como melhor caminho, ou enforcado no final equipagem de ouros. Tem uma nova fase aí se iniciando para Capricórnio, isso apareceu algumas vezes nos nossos jogos, né? Porque aqui nós temos o 10 de paus, só que, olha que interessante, ele aparece aqui no lado sombra junto com o 10 de copas, então realmente uma finalização de ciclo, talvez cansativo emocionalmente, né? Como veio junto aí com o 10 de copas, apesar que o 10 de copas ele vem numa postura de luz, não sombra, né? Então pode ser aí que teve algum ganho emocional também, mas eu achei interessante porque ele veio aqui como o lado sombra no topo, 10 de paus, então como eu falei anteriormente, cansaço, sobrecarga, responsabilidades que não são suas, né? Carregando tudo isso, mas ele vem também com outro baralho como o melhor caminho. Então assim, o próprio desgaste é a chave, é o momento para Capricórnio rever as suas relações e colocar limites saudáveis. Esses próximos dias eles vêm com esse desafio aí como o melhor caminho para Capricórnio. Avaliar suas relações, seu trabalho, suas questões e colocar limites saudáveis para recuperar a sua energia, para começar essa nova fase que aparece ali no Pagem de Ouros de uma forma mais positiva, mais equilibrada e mais produtiva, tá? E o que não é recomendável, né? Fazer sacrifício, sabe? Aquela rotina sacrificante, cansativa, fazer coisas que não queria estar fazendo, se submeter às situações e pessoas que desgastam ou ter dificuldade de ver as coisas por outros pontos de vista, por outras perspectivas, tudo isso aparece aqui como o pior caminho para Capricórnio, certo? Pare de se sacrificar, de se desgastar, é a palavra, sabe? Se desgastar por pessoas e situações que poderiam estar tocando a sua vida, entende? Bom, vamos ver, então, a mensagem final para quem tem aí um dos signos de terra, mensagem final para quem é do signo de terra, animal de poder, vamos ver, camelo, gosto muito dessa energia do camelo, e é interessante ele vir, né? Porque saiu muito aqui em várias jogadas essa questão do cansaço, do desgaste, do perder energia, e o camelo ele carrega as corcovas nas costas, mas aqui de uma forma, de uma outra perspectiva. Atua com a energia do trabalhador incansável, olha aí, e aí é tão incansável que acaba desgastado. Este é o grande amigo da rotina e o obstinado, é chegar no momento de encontrar o novo, de estar tolerante, de calmamente quebrar a autorresistência para não se tornar exausto. Então, vejam, é o direcionamento da energia para algo novo e menos cansativo. É fazer essa análise, isso apareceu várias vezes aqui, né? Tirar essa pausa aqui do Eremita para fazer essa análise onde onde está desgastando a sua energia física, mental e emocional. Afirmação, por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, estabeleço plena consciência com o meu desempenho, sou a plena percepção das infinitas possibilidades abertas de bênçãos para uma vida feliz. Que lindo, gente. Usar o poder e a inteligência não vai aparecer por causa da luz, né? Usar o poder e a inteligência de uma forma positiva e produtiva. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter colaborado. Eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, faço atendimentos com tarô e psicanálise, os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo, sucesso para vocês.